Tanto tempo a gente esperou a alegria chegar E percebeu que acreditar está mudando nossa vida E agora estamos juntos nessa caminhada Mas estamos todos de mãos dadas Seguindo de cabeça erguida Meus amigos, os direitos humanos são uma grande conquista dos povos Mas sobretudo daqueles que menos têm Daqueles que precisam da mão protetora do Estado Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que está no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Grita bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Em Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino